Onde eu tava com a cabeça, quando eu me entreguei Enxerguei o amor, onde só tinha sacanagem Queria apagar da memória os beijos que eu te dei Pra não estar chorando agora e escrever essa mensagem Pra mim é o fim, pra você nem começou Fui só mais um corpo que você usou Você nunca me amou, não Nunca me valorizou, não Era pra eu me entregar, não Pra quem só queria me usar Você nunca me amou, não Nunca me valorizou, não Era pra eu me entregar, não Pra quem só queria me usar Pelo me trinta coisa boa Calcinha preta Pra mim é o fim, pra você nem começou Fui só mais um corpo que você usou Você nunca me amou, não Você nunca me amou, não Nunca me valorizou, não Era pra eu me entregar, não Pra quem só queria me usar Você nunca me amou, não Nunca me valorizou, não Era pra eu me entregar, não Pra quem só queria me usar Você nunca me amou, não Você nunca me amou, não Você nunca me amou, não